Música Esta é a sequência de esmaltes que vamos utilizar para fazer as duas combinações Para nosso primeiro modelo de unhas decoradas para noivinhas Nós vamos utilizar o esmalte pétala branca E fazermos a clássica francesinha, aquela tradicional, né? Que fazemos o tracinho reto, fininho, somente na pontinha da unha da cliente Música Meus amores, dei uma aceleradinha no vídeo Mas se vocês querem ver detalhadamente o passo a passo de como fazer essa francesinha E a francesinha do segundo modelo Eu tenho os vídeos disponíveis já aqui no canal para vocês conferirem, tá? Mostrando para vocês o passo a passo da francesinha tradicional e da francesinha diagonal Vou deixar aqui o link dos outros vídeos na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Música E de cintilante, meninas Vamos utilizar a cor neném da marca Impala Agora a primeira camada de esmalte branquinho vai ser o leite de coco da marca Colorama Música 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 E para finalizar a esmaltação dessa mão Vamos aplicar a segunda camada de esmalte branquinho Que vai ser a cor França da marca Colorama também Meninas, é bem importante eu ressaltar aqui para vocês Que eu não deixo nenhum intervalo de tempo entre uma camada de esmalte para a outra, tá bom? Portanto, assim que eu finalizei a esmaltação de todas as unhas Eu já volto fazendo a segunda camada de esmalte, tá? Aplicando a segunda camada de esmalte Música 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 Vamos em seguida aplicar a película Essa película que eu vou utilizar, meninas É mais conhecida como película rendada, tá bom? Assim que eu destaquei a película Com o auxílio de uma pinça Venho aplicando sobre a unha da cliente Música Música E depois de termos fixado a película sobre a unha A gente vem removendo as partes que ficaram sobrando, né? Para fora da unha da cliente Música Bom, primeira unha decorada finalizada Agora a gente vai utilizar as pedrinhas strass E complementar essa decoração Decorando mais uma unha Música 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 E para quem ainda não sabe Eu faço a aplicação das pedrarias Com uma base comum mesmo, tá meninas? E o auxílio de um palito pega strass E finalizo com um extra brilho Primeira combinação finalizada, meninas Espero que já tenham gostado Ficou super delicada e bem cara de noivinha, né? Música Bom, meus amores Agora para a segunda decoração Vamos fazer a francesinha diagonal Mais conhecida como francesinha espanhola E para fazermos ela Vou utilizar o esmalte pétala branca Que é um branco bem intenso Da marca Colorama Música Meninas Nesse dia o meu esmalte branco estava novo Portanto eu preferi aplicar duas camadas dele, tá? Para fazer essa francesinha Música 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 Agora vamos aplicar uma camada do esmalte leite de coco da Colorama Sobre essa francesinha Música E meus amores Aqui na minha região Geralmente as noivinhas gostam de decorar as unhas Além da francesinha, né? Com alguma pedraria Um brilho Ou uma película E outras decorações também Música Agora se você deseja aplicar somente as francesinhas Já é uma ótima aposta Porque a francesinha é a clássica unha de noiva, né gente? Música 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 Finalizada a esmaltação E para darmos um charme nessa francesinha, meninas Eu vou utilizar esse fitilho prata, tá? Próprio para unhas E aplicar sobre a bordinha ali da francesinha Olhem só que bacana O fitilho, gente, ele tem uma colinha específica, tá? Dele O que ajuda muito na aplicação Música Música E é super prático, meninas Você posiciona sobre a unha E corta com o auxílio de um alicate Música 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 E na filha única Vamos aplicar então o strass Ao invés do fitilho Música Música E então quase finalizando o vídeo Eu confesso que fiquei apaixonada pelas duas decorações Música Não se esqueçam de se inscreverem no canal Para acompanhar todas as novidades que forem publicadas aqui Curtir o vídeo se você gostou Comentar a sua opinião Que é muito importante para mim Compartilha com as amigas Com a sua amiga noivinha Música Um beijão, meus amores Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Música